Áudio 1, mas já tá gravando? Porque eu tô com várias perguntas, Sirne. Tô um pouco angustiada com a presença do Magno, porque é tão difícil desse homem aqui. Tô ansiosa porque assim, tô num momento de vida cheia de dúvidas. Eu nunca fui boa em matemática. Isso aí pra numerologia, quer dizer, não... né? Então eu preciso realmente de alguém que me ajude com a coisa da conta. Aí você tem um amigo numerólogo que viaja o mundo inteiro. E aí? Tira todas as dúvidas, Brasil. Se não for nesse vídeo, então realmente a gente pode mudar o nosso destino ou aquilo que a gente quer melhorar na vida, atraindo através de um número X, trazendo esse número pra nossa vida. Ninguém veio ao mundo pra sofrer. Somos nós quem boicotamos o nosso destino. Estamos aqui com o meu amigo e super numerólogo Magno Franco. Desde já, vamos falar pras pessoas que numerologia não tem nada a ver com astrologia. Em realidade, são leituras totalmente diferentes, né? A astrologia, você vai ler os astros. Mas a numerologia também dá pra direcionar a vida? Totalmente. A numerologia a gente faz um coach, né? Porque a numerologia, ela trabalha dentro da concepção de dois tipos de universo. Um universo interior, que somos nós. E o universo exterior, que é o nosso relógio que nós ganhamos no momento que nós nascemos, no dia que nós nascemos nesse planeta. A gente ganha um dever de casa coletivo. E aí, o trabalho do numerólogo é ler as características dessa pessoa e orientá-la como deve proceder no seu tempo, nas suas buscas. E aí, a gente vai descobrindo os planos dessa pessoa e vamos dando, trabalhando com prazos, com movimentos aonde as coisas vão ficando possíveis de serem realizadas. A questão do êxito e do fracasso. Ninguém quer errar. Às vezes, você tem uma grande ideia, você tem uma vontade de fazer uma coisa, é tudo perfeito. Qualquer pessoa que analisa diz assim, poxa, isso é fantástico. Tem tudo pra dar certo. Aí, você coloca em prática, dá errado. Aí, você diz, poxa, meu projeto não deu certo. Não, às vezes, o que não deu certo foi o tempo que você colocou esse projeto em prática. Quer dizer, você vai antes no Magno, fala assim, Magno, esse tempo, essa data, isso ajuda? Ajuda totalmente. Você vai surfar num dia que o mar tá calmo? O numerólogo, ele sabe o dia que o mar tá calmo, o dia que o mar tá em movimento, o dia que o surfista pode entrar no mar. E nós temos, ano a ano, vibrações diferentes. Então, eu não posso copiar, ah, eu vou entrar no ritmo da Gisele. E nós, Gisele, tem uma programação energética. Eu tenho uma diferente. E eu acho que é muito legal a gente falar de uma coisa, assim, que numerologia não tem nada a ver com religião. Eu vejo o trabalho do Magno que é muito sério. Ele trabalha pra empresas, inclusive, né? Exatamente. Muitos executivos, muitas empresas grandes aqui do Brasil e internacionais também, porque o Magno trabalha no mundo inteiro. É uma coisa palpável, é uma coisa tangível. É matemático, né? Em realidade, a numerologia, ela é uma ciência. Você pode comparar a ciência e a numerologia como era a medicina, há pouco tempo atrás aqui no Ocidente, em relação à compultura. Que a compultura era vista como uma coisa, ah, de curiosos, tudo. Não. Hoje a medicina abraçou. O rei que foi abraçado. Todas as ciências milenares, elas estão voltando com muita força agora nessa era. Por quê? Porque tá existindo comprovação científica. Pra você ter ideia, Pitágoras, há 2.500 anos, que foi quem fez a numerologia, né? Quem passou essa informação pra gente através do teorema que a gente aprendeu lá na escola e nem sabemos pra que servia. Esse teorema é a base matemática de fazer o mapa. E Pitágoras, já há 2.500 anos, Gisele falava de física quântica. A numerologia fala de física quântica. Uma coisa que hoje, ah, é uma novidade de física quântica. Eu escuto, participo de congressos e tudo, vejo palestrantes de física quântica e dou risada. Porque eu digo, gente, pra mim, isso daí eu já nasci sabendo, entendeu? Muito simples. Dentro da visão numerológica, o que a física quântica tenta explicar com tanta magnitude. E, então, essa transformação, hoje, o mundo está caminhando pra um grau de conhecimento, de saber e de ciência que explica e acredita isso do passado que foi feito de uma forma tão canalizada, de uma forma tão interessante e tão perfeita, né, que funciona. Entendi. Por exemplo, isso que você falou sobre a física quântica, sobre a atração. Então, realmente, a gente pode mudar o nosso destino ou aquilo que a gente quer melhorar na vida, atraindo através de um número X, trazendo esse número pra nossa vida, seja mudando o número da casa, mudando a configuração do nome. O que você acredita que a numerologia pode ajudar? A numerologia é um conjunto de valores. Você, por exemplo, se essa mulher linda que você é, não basta só cortar o cabelo. Você faz dieta, você malha, você corta o cabelo, você faz uma maquiagem. Então, o conjunto é que torna você uma pessoa bonita. Porque você podia ser uma moça que anda na rua que tem só os olhos bonitos. O resto tudo é feio, tá tudo porque não cuida, aí não fica legal. A numerologia, ela tem uma quantidade de fatores que, se você seguir a maioria desses fatores, mas, sobretudo, você tiver uma mudança de conduta interior, você modifica, assim, o seu destino. Nós, em numerologia, não acreditamos nesse destino que nos vendem. Que bom! Que você vai casar, que você vai ter filha, que você vai ser feliz, que você vai ser magro, gordo, sei lá o quê. Não tem isso. E nessa cronologia, né? Eu sou uma testemunha, minha vida foi totalmente fora do tempo cronológico normal, né? Então, a numerologia, o que que ela faz? Ela vai te dando metas, objetivos que você vai cumprindo energeticamente, mas, sobretudo, você tem que trabalhar uma coisa que, pra nós, é fundamental, que é o autoconhecimento. Ninguém veio ao mundo pra sofrer. Somos nós quem boicotamos o nosso destino. A gente cria crenças limitantes, nós somos pessoas que, muitas vezes, temos a capacidade de complicar as coisas quando elas são óbvias. Então, se você não se supera interiormente, você pode ter o melhor destino matemático do mundo, você não vai conseguir chegar lá. Isso que você falou, através desse autoconhecimento, você dá indicações pras pessoas, olha, se você, talvez, trabalhar isso, seguir por aqui, você consegue fazer isso através do primeiro dia? Claro, totalmente. É um GPS. É um Waze Brasil. Que porra é essa? Tira essa música de corno. Então, vamos fazer um app Magno Franco. Magno, vamos para onde? Mantenha-se à direita para a saída principal. Qual o meu próximo destino? Vire à direita. Exatamente. Né? Aí, a gente vai só orientando. E conta aqui pra mim, rapidinho, conta aqui pra mim. Às vezes, já teve uma cliente que, assim, a cada pessoa que conhece, manda um nomezinho pra você avaliar. Opa, eu tenho cliente que tem caderno inteiro. Mentira! Juro! Muito bom, gente. Nome da e do cliente tá na capa do caderno e aí vem só alimentando com nomes. Pra você ver o quê? Se tem compatibilidade? Sincronicidade. Ter sincronicidade não quer dizer que vai rolar alguma coisa. Sim. Porque rolar é empatia, né? É diferente. E tem também a questão de sociedades, né? De parcerias. Então, tem pessoas que eu não aconselho que faça sociedade com ninguém, mas que pode fazer parcerias. A gente consegue entender um pouco o caráter de uma pessoa e de outra. Ah, dá pra ver, assim, o caráter? A personalidade, o caráter de uma pessoa, se uma pessoa tem mais tendência... A cometer coisas... Que ilícitas, então, quer dizer, você não vai colocar uma pessoa com uma determinada característica pra cuidar dos seus filhos, entendeu? Aham. Você não vai colocar... Olha que interessante essa dica, né? Exato. Pra você até contratar a pessoa que vai trabalhar na sua casa. Mas eu já fiz numerologia de babace, já fiz numerologia de cuidadores de idosos. Vou entrar nesse hall de clientes do Caderninho. Lógico. Fazendo a minha consulta. O que você achou disso, Cirne? Inclusive, eu tô precisando, acho que, avaliar o Cirne. Será? Será, gente? Ah, é? Porque tem uma coisa... Tem o site do Magno, depois a gente vai deixar o site aqui embaixo. Lá no Calcule você coloca o seu nome completo. Ou o nome da rival, do... Pode ser, mas sempre nome de solteiro. Sempre nome de solteiro. E se a pessoa carregar títulos como Júnior, Filho, Primeiro, isso não entra em numerologia. Ah, interessante. Mas lá tem orientação. E colocar a data de nascimento, ele faz um briefing bem rápido, em geral, né? Bastante sucinto de uma parte da sua personalidade. A gente podia encerrar esse vídeo e prometer que a gente vai gravar um outro vídeo explicando, onde você explica características desses números. Tá bom. Vamos fazer. Uma pessoa que é mais fiel, uma pessoa que tem tendência a trair, a ser mais sexual. Você conta pra gente? Vamos, vamos. Com certeza. Com certeza. Então, olha, antes de tudo, deixe o seu joinha, se inscreve. Nós aqui somos muito carentes de números, entendeu? Com certeza. Então, por favor, melhora os nossos números do YouTube, deixe o seu comentário pra mim, deixe o seu comentário pro Magno, lá no site dele, e segue o Magno no Instagram, nas redes sociais dele, você vai amar. Ah, e o mais importante, corre lá no site do Magno, faz o seu cálculo, porque isso pro próximo vídeo vai ser importante, pra você entender depois qual é o seu número. O site tá aqui embaixo. O site tá aqui embaixo. O site tá aqui embaixo. Obrigado.